Adriano Batidão, o Rei da Noite Toda safadinha, toda empinadinha A danada pede mais, a danada pede mais Senta com jeitinho, pede com carinho Pra sentar em cima do pai, pra quem quer em cima do pai Toda safadinha, toda empinadinha A danada pede mais, a danada pede mais Senta com jeitinho, pede com carinho Pra sentar em cima do pai, pra quem quer em cima do pai E a novinha não se aguenta Senta, senta E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai E a novinha sempre quica E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai E a novinha não se aguenta Senta, senta E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai E a novinha sempre quica Quica, quica, quica E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai Toda safadinha, toda empinadinha A danada pede mais A danada pede mais A danada pede mais Senta com jeitinho, pede com carinho Pra sentar em cima do pai, pra quem quer em cima do pai Toda safadinha, toda empinadinha A danada pede mais, a danada pede mais Senta com jeitinho, pede com carinho Pra sentar em cima do pai, pra quem quer em cima do pai E a novinha não se aguenta Senta, senta E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai E a novinha sempre quica E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai E a novinha sempre quica, quica, quica E vai dizendo vai pai, vai pai, vai pai E vai pai, vai pai E vai pai, vai pai A CIDADE NO BRASIL